Pessoal, tem uma coluna bastante interessante aqui na Cruzoé sobre liberdade de expressão. Foi escrita pelo André Marciglia Santos e fala sobre o caso lá do Rishi Sunak, lá na Inglaterra. Ele é um conservador, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, e ele quer aplicar um departamento anti-woke nas universidades. Vamos entender o que é isso aí e como é que isso fere a liberdade de expressão. Essa notícia foi sugerida por o Dedo Honesto Cortei Fora e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. O Rishi Sunak é um conservador lá na Inglaterra e ele resolveu fazer isso. Ele resolveu criar um grupo responsável por investigar a censura nas empresas, nas universidades inglesas. Isso é um problema mesmo, porque aqui no Brasil a gente sofre esse problema também. Já foi a época em que as universidades eram locais em que você discutia várias ideias e coisa e tal. Hoje em dia tem um monte de coisa que você não pode questionar. Qualquer coisa que seja dita em termos de teoria crítica racial e não sei o que lá, mesmo comunismo e coisa e tal, você não pode questionar. Já teve vários casos de pessoal mais à direita, nem pessoas de direita mesmo, pessoas mais à direita que foram fazer palestras em universidades e foram impedidos de entrar, impedidos de fazer palestra. A gente viu o caso recente aqui da UJL, que foi se apresentar lá numa Bienal da Uni e praticamente saiu de lá apanhando pelo pessoal comunista e coisa e tal. Não deixaram o pessoal falar, criticaram pra caramba. O Fernando Holliday já tentou ir em universidade, foi proibido de falar em universidade. Eu acho isso um absurdo. Isso é quebra de liberdade de expressão. Mas aí a questão que ele coloca aqui é o seguinte, mas então, peraí, mas então se você fazer um controle do governo pra impedir a universidade de decidir quem pode e quem não pode falar, isso também não é quebrar a liberdade de expressão? Isso também não é uma forma de você controlar as coisas, quem tá dizendo o que no final das contas? E de fato, né, então ele fala aqui que você tem esses dois problemas. O problema é, é viável censurar sensores de liberdade de expressão? E a liberdade de expressão deve reivindicar o direito de enfrentar os limites impostos por discursos igualitários? Ou seja, ele tá falando aqui da questão da Inglaterra, mas evidentemente essa é uma questão aqui do Brasil também, né? Um departamento de liberdade acadêmica como pretendido no Reino Unido ou uma procuradoria da verdade como instalada no Brasil pelo governo Lula, nada disso é saudável, né? Você não pode ter um cão de guarda pra vigiar a liberdade. A liberdade tem que ser natural, né? Ela tem que ser permitida de forma natural. E aí ele discorre aqui que acha um absurdo todas essas duas formas de você limitar a liberdade. Ele fala aquilo que eu já falei aqui, embora ele use outras palavras, que não, numa democracia, mesmo criticar a democracia deve ser permitido. É assim que você sabe que você está numa democracia. Se você não pode criticar a democracia é porque você está numa ditadura, porque por definição o nome, dizer que o país tem um nome de democracia, isso é trivial. Um monte de países tem... Cuba se diz uma democracia, Venezuela se diz uma democracia, Coreia do Norte se diz uma democracia. Como é que você sabe que está mesmo numa democracia? A China chama-se República Popular Democrática da China e coisa e tal. Enfim, como é que você sabe que você está mesmo numa democracia? Porque você pode criticar ela. Você pode criticar o sistema que está ali. Se você não pode criticar é porque você está numa ditadura. Então essa história que inventaram, que ah não, ah você pode fazer as coisas, mas não pode criticar a democracia. Não, pode criticar a democracia. Pode criticar o STF, pode criticar os ministros do STF, pode criticar todo mundo. Não tem esse papo não. Liberdade de expressão deveria ser absoluta, inclusive na ética libertária. E inclusive o governo ter esse negócio de censurar universidades ou de controlar universidades para não fazerem censura, isso não deixa de ser uma censura também. A universidade quer se posicionar enquanto instituição, ela quer se colocar com uma opinião e você está dizendo que ela não pode, que ela tem que aceitar a opinião de todo mundo. Isso é censura também. Então o ponto que eu coloco é esse. Como que você resolve isso então? A ética libertária é muito simples. O próprio mercado faz esse trabalho. As universidades, elas podem ter um posicionamento à esquerda? Podem. E você vai abrir espaço para ter um nicho de universidades com posicionamento mais à direita. E esse posicionamento mais à direita vai acabar se for mais preponderante. Se o pessoal preferir a universidade mais à direita do que à esquerda, vai acabar indo mais gente para as universidades à direita. Então vai acabar tendo a vantagem do mercado. O mercado faz esse controle das pessoas que estão fazendo parte ali. Então, essa é a questão principal dessa história. O mercado tem que decidir o que é livre e o que não é. O governo não tem que interferir em nada. Nem para proibir a liberdade de expressão, como o PT está fazendo aqui no Brasil, querendo dizer que liberdade de opinião, de expressão, é uma coisa da direita. Não pode. Tem que tomar cuidado e coisa e tal. Nem com um governo de direita que proíbe as universidades de fazerem a censura interna delas lá. Se a universidade quiser se posicionar de um jeito ou de outro, é direito dela. A questão toda é, tem que ter o mercado para consertar isso daí, para garantir esse tipo de coisa, garantir essa igualdade no final das contas. Achei muito bacana a coluna aqui do André Marciglia Santos. E é um pensamento realmente que eu vejo como muito importante aqui no Brasil. O pessoal tem que aprender o valor da liberdade de expressão por ela mesma. Simplesmente porque se você não tem liberdade de expressão, você começa a ter problemas do tipo as pessoas começam a pensar determinadas coisas e nem falar aquela coisa. Porque não pode, porque tem a restrição da liberdade de expressão. E isso não acaba com essas ideias ruins. A única maneira de você acabar com ideias ruins é realmente discutindo elas. Então não tem que ter esse negócio de, ah não, pode discutir tudo, mas não pode falar em tal coisa ou tal coisa. Liberdade de expressão tem que ser absoluta. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.